Salve, salve rapaziada, vídeo novo no canal! Tamo aqui na Rino, já voltei de Recife, foi irado o campeonato, se você não viu Tem lá no meu Instagram a minha volta, terminei em sétimo lugar, tomei um chá de sol lá Tô todo queimado, todo torrado E vim aqui na Rino, eu tô com o pé meio machucado Machuquei lá em Recife, até corri a final com o pé zoado Aí ontem eu andei, hoje eu vim andar e dei uma manobra ali, meio que senti o pé de novo Então vou só filmar o Matuê aqui O Matuê que não gosta de chameiro de Matuê O Matuê que não gosta de chameiro de Matuê E ele tá no desafio de manobra ali, tá tentando um cruct descendo, reto descendo Aí vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra acelerar Eu acho que o meu problema é essa descida aqui, ó A hora que ele... Tem que aliviar e daqui a pressão Mano, faz igual eu sempre digo pra fazer Mete o louco Mete o louco É esse que eu quero dizer Eita Ah, teve um pouco agora Jesus amado Vamos ficar aqui na narração do Matuê, gente Mano, a gente tá com o ar-condicionado Vocês não querem mais nada Mano, fica mais pra cima da caixa Tá tipo meio que caindo pra cá Assim, é, fica mais em cima É, mais em cima assim mesmo É Ai, ai, ai Não sei Quatro O quê? Quatro Não sei Nem contei Eu acho que tem que passar um pouco mais de vela nesse truck aí No truck? No truck, pô Ó, minha desculpa É isso aqui, ó Abriu um buraco no truck Calma aí, peraí É, tá, ó Esse truck aí tá pedindo socorro já Pedindo morte já Se alguém quiser patrocinar um truck novo pro Matuê aí, ó E aí, ó, tem um pouquinho de vela só É, tem um pouco o buraco Luiz, por que que você não dá um truck pra ele? Hum, eu não sou rico Eu tô usando meu truck faz um ano e meio já também Opa Deu uma miada na qualidade Matuê não tá conseguindo dar crute, rapaziada Tu não tá subindo na caixa Tu não tá subindo na caixa Ah, mano, não acredito Ah, por que saiu, pô? Eu vou conseguir ir Tava perfeitinho Perdeu a virgindade Caraca Gostou? Ah Se tu fizesse de nose grind assim, controladinho, sem encostar o nose Ih, ficou com medo Ficou com medo, deu pra ver que tá com medo Seis minutos de vídeo já, meu Tá Mais cinco Vai Pô, Matuê Pô, Matuê Ó, é pra isso que eu te dou shape tênis? Ai É pra isso que eu te dou shape tênis? Ó, o que que tu fez desse tênis? Eu te dei um tênis na caixa O que que você fez desse tênis aí? Passei coro pra durar Mano, o tênis tava zero na caixa? Não, eu tava, eu usei ele Ah Tu já usou? Não Não, eu tava abrindo já Ô, louco, mas faz três dias Três dias na área dele Caraca Eu acho que é vela ainda Tá sem vela Passa um pouco no caixote, então Aí, tá bom Olha só, oito minutos de vídeo Oito minutos de vídeo Ah Tem até dez Olha a pressão, olha a pressão Não Não Ai, ai, ai Oito minutos e quarenta Mete o louco Vai sem medo É porque daí tu jogou